Quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui presentes. Todos irão participar de seis jogos diferentes ao longo de seis dias. Os que vencerem os seis jogos irão receber um prêmio bem generoso e indigno. Nós preferimos não mutelar os furtos e as informações pessoais da nossa equipe para os participantes. É uma medida que adotamos para garantir a imparcialidade e a confidencialidade. Eu espero que entendam. Foi por isso que todos vocês confiaram na gente e optaram por participar desse jogo de limite espontânea vontade. Eu vou dar uma última chance. Podem ficar, eu vou desistir. Eu vou dar uma última chance. Eu vou dar uma chance. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou dar uma última chance. Pode ficar ou desistir. Eu vou dar uma última chance. Eu vou dar uma última chance. Eu vou dar uma última chance. Eu vou dar uma última chance.